Sem motivação, você não vai alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado nesse concurso que você está estudando. Mas você precisa entender o seguinte, o que significa motivação? É algo que motiva a sua ação. Quero perguntar pra você, o que motiva você a estudar pra concurso público? O que será que realmente faz você levantar todo o dia da sua cama, sentar numa cadeira, ficar o dia todo estudando? O que será que motiva? Ah, Eduardo, é pra ter uma vida melhor. Vida melhor todo mundo quer ter, vida melhor é algo muito supérfluo, muito superficial. Você precisa detalhar tudo aquilo que você precisa fazer e ter até alcançar o seu objetivo. Você precisa ter um gatilho, algo que te motive, algo que faça você despertar todos os dias em busca dos seus objetivos. Qual que é a sua principal motivação pra poder estudar pra esse concurso que você está estudando? Ah, Eduardo, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor. Eu quero dar uma educação de qualidade pros meus filhos. Eu quero viajar pelo mundo. Eu quero ganhar, sei lá, 10, 20, 30 mil reais. Eu quero me sentir valorizado, eu quero me sentir pleno, amplo. Eu quero ter status. Cada um tem a sua motivação. Cada um tem o seu status pessoal pra poder estudar pra concursos públicos. Mas eu quero perguntar pra você, qual que é a sua motivação? Eu vou te passar um exercício muito bacana e muito legal e espero que você faça. Não vai pensando que é coisa de maluco, que é coisa de retardado. Porque o que eu vou te passar aqui agora é algo dentro da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Algo muito poderoso que pode transformar todo o dia que você for estudar. Pode transformar a sua realidade. Porque se você aplicar essa técnica todo dia, você vai ter um ganho enorme de motivação pra poder estudar. Porque a pior coisa do mundo é você começar a estudar. Dá 15 minutos, dá 20 minutos e você quer desistir, quer parar. E talvez até a indisciplina, porque você estuda 2, 3 dias, aí folga 5, aí fica aquela desmotivação. Seu parente vem te chamar, seus amigos falam pra você ir pra balada. Aí você fica desmotivado porque você não tem um objetivo muito claro. Você ainda não conquistou a clareza visualmente e também programou a sua mente pra ter esse tipo de clareza. E conforme o tempo vai passando, você vai se desmotivando. Então presta bastante atenção nesse exercício que eu vou te passar. Eu quero que você, tá, pegue todos os seus sonhos. Todos aqueles sonhos mais audaciosos que você tem. Eduardo, meu sonho é ir pra Disney um dia. Então o que você vai fazer? Você vai lá no Google, na parte de imagens, e vai digitar All Disney. E vai pegar a melhor foto, a foto mais clara, mais nítida, mais, sabe, mais robusta. E vai fazer, vai imprimir ela e vai colar na sua parede. Eduardo, o meu sonho é ter uma Mercedes Benz. Você vai lá no Google, vai procurar a Mercedes que você quer, do jeito que você quer, da cor que você quer. Vai imprimir e vai colar na sua parede. Eduardo, eu quero, sei lá, me casar. Eu quero o casamento dos meus sonhos. Vai lá, tenta buscar um casamento, uma festa top das galáxias, mais próximo daquilo que você buscou, ou que tá buscando aí em relação ao seu relacionamento. Vai lá, imprime e cola na sua parede. Todos os seus sonhos, mais merabulantes, mais audaciosos, tudo aquilo que você quer conquistar, depois que você for um funcionário público, você vai exteriorizar isso, não somente no campo imaginário, mas também visual. O que a gente vai fazer é a programação neurolinguística. Ou seja, nós vamos virar a chave, a mentalidade, e programar a sua mente pra que ela seja todo dia motivada. Faz um cartaz, um banner, não sei, algo grande, bem visível, né, bem colorido, e vai colocar na frente do local de estudos. Bem no local certinho onde você estuda, né. Durante cinco minutos, antes de você começar a estudar, antes de você começar a estudar, você vai se colocar naquela situação. Você vai se colocar, né, sentindo realmente emocionalmente naquele lugar ou naquela situação. Exemplo, se você realmente quer ir pra Disney, você vai se colocar lá. Você pode fechar os olhos, ou pode ficar de olho aberto, e vai sentir, tá. Você, sei lá, sorrindo junto com a sua família, você passando os melhores momentos da sua vida, você entrando naquele castelo maravilhoso, você, sei lá, tirando foto com o Mickey, com o Pateta, comendo as comidas lá de Orlando. Cara, você vai se colocar naquela situação. Eduardo, meu sonho é ter a Mercedes-Benz. Então você vai fechar os seus olhos, vai sentir você sentado, confortável, com o ar-condicionado bacana, apertando o botão do som. Você, cara, dirigindo aquele carro maravilhoso. Você tem que sentir a situação. Todas as situações, todos os lugares, todos os seus sonhos mais mirabolantes, né, mais palpáveis que você está tentando buscar, você vai se colocar naquela situação. Você vai fazer isso todos os dias antes de começar a estudar. Porque o seu cérebro não tem a capacidade de distinguir o imaginário do real. Porque se você fizer isso rotativamente, todos os dias, o seu cérebro vai acreditar que aquilo é verdadeiro, que é possível. Quer ver um exemplo bem básico? Eu não sei se aconteceu já com você de estar dormindo algum dia, e você acordou assustado. Caramba, alguém estava atrás de mim querendo me matar, né? Você acordou suado, acordou, sabe, meio tremendo. Por quê? Porque o seu cérebro não conseguiu distinguir que aquela situação, daquele sonho, era imaginário. Não estava acontecendo na vida real. Então, ele não tem essa capacidade. Por isso, que quanto mais você se colocar dentro da situação, mais se visualizar dentro daquele seu objetivo, você vai conseguir se manter motivado todos os dias. Então, eu quero que você pratique isso, depois deixa nos comentários como que você se sentiu depois de fazer esse exercício. É muito importante você compartilhar aqui embaixo nos comentários, ou dentro do grupo do nosso curso, ok? Mas não deixe de fazer. Eu tenho certeza absoluta que você vai se manter motivado todos os dias para poder estudar, porque você já vai ter aquela sensação de ter conquistado algo que ainda não chegou.